Bom dia, galera! Hoje é o nosso quarto vlog. E a de ver o que a gente vai visitar? Olha lá atrás, olha lá atrás. Castelo de Edimburgo, aquele nome que é impossível falar. Estou muito empolgada. Daniela já está ruiva, está de touca, está tudo bem. E a gente está aqui travado, velho. Estou tentando mostrar a gente e o castelo lá atrás. Estou muito curiosa, gente. Estou muito curiosa. É uma das atrações mais bonitas de Edimburgo. Só para deixar registrado, preço do ingresso para entrar no castelo, 18 libras. É um dos passeios mais caros, né? Aqui em Edimburgo, mas dizem que é um deslumbre. Partiu o castelo, meu amor? Partiu! Vamos! Foi! Daniela, o que você está achando? Gente, olha para isso aqui. Como é que escala? Como é que é isso aqui, gente? Cara, eu fico imaginando isso aqui na era medieval. Como é que o cara... Isso é um castelo, evidentemente, fortificado. Como é que o sujeito invade essa porra, cara? Isso aqui devia ser tipo uma montanha, um rio, né? Se o cara começa a subir a cavalo aqui, o nego já joga óleo fervendo no cara. Pedra. Cara, que foda. Vamos lá, Dani. Estou louco para subir ali. Gente, como assim? Vamos nós. Só para deixar registrado a gente, como tem escada nesse lugar? Gente, já estou suando antes mesmo de subir nessa escada aqui, tá? Você quer ir para o castelo? Prepara as pernas. Prepara as pernas, prepara o pé e ó... Vamos que vamos. Força na peruca. Gente, acabamos de chegar no castelo. Olha lá atrás a entrada. A gente está um pouquinho escuro para que vocês possam ver lá, né? A gente focou lá atrás na entrada do castelo. A gente está filmando porque a gente não sabe se pode filmar lá dentro. A gente não sabe. Então a gente já está deixando registrado aqui que nós subimos aquelas escadas todas. Todas, uma ladeira enorme. E chegamos até aqui. Estamos no castelo. Vamos torcer para dar para filmar, né? Vamos lá. Então, galera, é permitido filmar de dentro do castelo. Nós já estamos. O castelo está lá atrás. Vocês podem ver. Agora eu vou mostrar para vocês a pequena vista. Chega para cá, amor. O que nós temos daqui. Pode chegar para cá. O que vocês acham disso? Olha isso, gente. Está bem enquadrado, meu amor. Fiz uma panorâmica aqui para tentar pegar tudo. Não vai caber. Porque uma foto só não cabe na tela. Não cabe, gente. Tá? Então isso aqui é a pequena visão do castelo de Edimburgo. Vamos lá, então. Vamos continuar a visita. Ontem a gente ia pagar 8 libras para ver a paisagem de cima de uma torre muito baixinha. Então a gente já está aqui no castelo. Acho que vai ser difícil ter uma visão de Edimburgo melhor do que essa. Concordam? Gente, eu não posso terminar a viagem sem comprar um kit desses. Olha que coisa boa. Sério, gente. Eu preciso comprar um negócio desse para mim antes de terminar essa viagem. Gente, nós não sabemos para onde olhar. Dá uma olhada em volta. Dá uma olhada. Espero que esteja saindo tudo no vídeo. Eu vou virar rápido, Dani. Vou mostrar para você. Olha isso. Cara, assim, é uma vilazinha medieval, né? Você voltou no tempo. Vamos lá. Tem muito o que andar, né, amor? Gente, 18 libras mais bem pagas. Mais bem pagas. Vamos lá. O povo nós vemos ali debaixo, né? E agora nós vamos passar aqui para o Upper Ward, é isso? Isso, Upper Ward. Upper Ward, que é a parte de cima desse castelo medieval lindo que é o castelo de Edimburgo. Caraca, velho. Olha lá. Vamos andando. Galera, assim, todo nerd tem que ficar muito feliz de conhecer isso aqui no castelo da Escócia. Eu acho que eu vim aqui só para isso. Isso aqui é o Moes Mag. Isso aqui simplesmente, gente, é o maior canhão feito na era medieval. O poder de destruição que essa coisa tem, só assim, os países mais ricos podiam ter, tá legal? Isso passou de um país para o outro. Nós vimos a data. Isso aqui é do século XV. É o canhão mesmo, de verdade. Eu queria que a Dani mostrasse o tamanho... Pequenas... Das balas, balas, né? Das bolas, aquele nosso... Vem cá, Dani, rapidinho. Chega aqui, por favor. Vamos lá, galera. Mostra. Aqui dentro. Vê se dá para ver aqui. Não vai dar para ver porque está escuro. Gente, isso aqui... Olha o tamanho disso daqui. É um escuro, mas enfim, dá para você... Está vendo a minha mão aqui, ó? Dá para aparecer a minha mão rodando? Dá. Ó, ó. Dá. Olha o tamanho disso. Gente, é muito grande. Vamos voltar para cá. É, eu estou deixando a galera aqui batendo... Desculpa, sorry. Sorry. Que é assim, eu estou muito animado. Gente, isso aqui é um dos momentos mais felizes da minha viagem. Que é estar de frente para um negócio desse. Eu sei que eu já falei muito. Mas a felicidade é um negócio sincero. Beijo e agradecer aqui para o meu amor que me trouxe para a Escócia. Para ver essa bodega. E se eu pudesse, eu pegava uma bala daquela, enfiava aqui dentro e disparava. Mas eu não tenho força para levantar aquela bala. E essa aqui é a capela de St. Margaret. Construída em 1100. Isso aqui que a gente está dentro tem simplesmente mil ovos. Vou virar a câmera para mostrar. A capela, gente, é só isso aqui. Ela está um pouquinho cheia, claro, né? O castelo está sendo visitado. Tá bom? E o altar é só aquilo ali, ó. Vou mostrar para vocês. Está vendo? Não tem mais nada. É muito simples. Mas, gente, se você pensar que isso aqui foi construído há mil anos. E que a gente está sentado aqui, né? Vamos ver toda a história conservada, né? Olha o vitral ali, gente. Que bonito. É que não está... Ah, ficou legal o vitral. Né? Estou apaixonado por história. Então eu estou aqui, né? Estasiado. Aí você fala, ah, Marcel, mas tu fica feliz de ficar num lugarzinho tão pequenininho. É miúdo. Mas se você pensar a história que isso aqui tem, cara, é fantástico. Estar aqui realmente é um privilégio. Interessante, gente. Quando você entra aqui no castelo, né? Vocês estão vendo esse grupo? Não sei se vai dar para enxergar, mas ali no meio tem um guia que está incluído aqui no passeio. Aquele senhorzinho de cabeça branca que está lá no meio. Está vendo? Aqui, ó. E é legal que ele está vestido de escocês, né? Com quilte e tal. E ele é o guia do castelo. Tem vários guias que ficam fazendo esses passeios o dia inteiro, né? Aí vai explicando tudo. Olha que lindo isso aqui, gente. Coisa bonita esse lugar. Como, assim, a gente sempre fala que não cabe na imagem, né? Realmente é só você vindo aqui, o Dani está em algum lugar e tirando muita foto. Vamos lá. Aço, gente, do castelo. Que coisa linda. Cara, sério. Eu também senti no jogo de RPG aqui. E o Dani vai ver o quê? Isso aqui é uma fininha, mas aquilo se justificou. Que é pra quê, Dani, fila? Bijuteria da Coroa. Só a bijuteria. As coisinhas que ela compra... Onde, Dani, que ela compra? É no I99. A rainha compra a joia no I99 e está lá dentro as joias, né? Vamos ver. Gente, eu tenho quase certeza de que não pode filmar lá dentro. Então, se não aparecer a joia da Coroa na sequência, não fiquem aborrecidos comigo, tá? Vamos lá. E aí, Dani? Está onde você? Estou aqui na loja de quinquilharia da rainha. E os negócios não são baratos, não, gente. Se você quiser uma réplicazinha naquela espada linda que a gente viu lá atrás, onde é que está, Dani? Aqui. Aqui? Vamos ver o preço dela. 105 libras, galera. Gente, essa espada, ela é desse tamaninho aqui, ó. É assim. Sério, ela é pequenininha. 105 libras. Deve ter pedraria ali, alguma coisa. Então, sugiro que você faça a sua espada com palito de dentes. Galera, esse espaço aqui é chamado de The Great Hall. Espaço de quando? 1.500 e... 1.502. É. Então, eu sei que assim, essa parte do teto, ela é destacada, tá? Eu não sei porque a galera aqui é arquiteto, deve entender o porquê, mas ela é muito importante. E esse espaço aqui era usado pra quê, Dani? Para? É, uma cerimôniazinha. Um jantarzinho, um banquetezinho. Entendeu? Um encontrinho, resenha. Beleza, vou passar a câmera aqui rapidinho pra vocês verem. Armas, né, enfeitando as laterais. Aqui é o que você vê aqui na frente, né? Aí tem ali aquelas armaduras. Uma lareira, né, que deve... Porra, ficar muito legal acesa, né? Tá imaginando, é? Lareira ali acesa, né? E o jantar, comendo aqui nesse espaço aqui com a galera aí da beleza. Bem bonito, né? E mais uma vez mostrando o teto que por algum motivo tem muita importância. Alguma coisa arquitetônica. Ah, então é a galera que entende do babado e depois me explica. Então, pessoal, essa parte aqui do castelo, ela foi transformada no memorial pros escoceses que morreram nas guerras, né? Cara, isso aqui é muito bonito, eu vou mostrar pra vocês agora. Olha que bonito. É, cada... Né, assim... Eu não sei qual é o nome que a gente daria pra isso, né? Vamos dizer, cada coluna dessas, né? Você tem a história das pessoas, né? Que morreram na guerra. E é muito bonito, mas tá muito difícil, tá vendo, de conseguir colocar tudo na imagem. Mas, cada parte dessas, você pode ler os livros, né? Ver a história, tá vendo? Ó, fica descondido com as pessoas. Olha que coisa bonita aqui, você sabe? Tá? Ó. Vou dar a volta por aqui. Daniel, ele também tá por aqui na Escócia. Oi, Dani. Oi. Olha que lindo. Olha lá em cima, que bonito. Bem legal, né? Tudo isso aqui, então, todo esse espaço aqui é o memorial da guerra, tá? Deu uma saídinha aqui do castelo. Vamos mostrar pra vocês aqui. A gente tem uma bateria de canhões. Infelizmente, tem esse carro aqui na frente pra atrapalhar. Mas, olhando por aqui... É, mas, enfim. Tem vários canhões. Olha a visão, né, que o canhoneiro tinha pra disparar. Olha isso, gente. Olha que legal. Cara, imagina o cara largando o dedo. Largando o dedo com esse canhão aqui. Porque é grande pra cacete, né, Dani? Olha o tamanho da Dani, olha o tamanho do canhão aqui. Olha o meu tamanho. Olha lá. E dispara essa porra lá embaixo. Caraca. É por isso que ninguém invadia esses castelos, né? A gente vai pra onde agora, Dani? Gente, vamos conhecer a prisão. Vou mostrar pra vocês aqui. Ficar com a galera que fazia merda. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá. Landstower. Vamos lá, então. Partiu. Isso aqui a gente tá dentro das masmorras. Pode perceber que parece aquela coisa medieval. É muito apertado. Aqui fica até ruim de passar duas pessoas. Olha só. Vamos olhar lá embaixo. Olha aí, gente. Não é exatamente o lugar. Deu toda uma grade. É. Um buraco lá pra baixo ainda. É. Deixa eu ver se consigo ver aqui, ó. Mostrar pra vocês. Ó. Lá pra baixo. Agora que tem uma entrada pra cá também. Aham. E isso vai descendo, gente. Porque você não pode descer até o complexo, né? Mas é muito sinistro, velho. Isso aqui literalmente é uma masmorra medieval. É de dar medo, velho. Então, galera, estamos terminando aqui a nossa jornada, nosso tour pelo Castelo de Edburgo. Esperamos que vocês tenham gostado. Vamos tentar mostrar tudo pra vocês aí, né? O máximo que pôde, agora é de boa. A gente tem que vir até aqui, né? É, gente. Tem que vir. Por foto e vídeo realmente não dá. Fiquem ligados que ainda vai ter surra de vídeo aqui no YouTube do Casal Vintes. Então aguardem aí o próximo vlog. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Ativa as notificações. Curta o vídeo. Faça um despacho de macumba. Todo esse tipo de coisa que vocês sabem que tem que fazer. Até a próxima, galera. Beijão e partiu!